Me fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Boca de capacita, deita capote nas novas E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais Agora o tu é tu, vip, exala do corpo do pai Exala do corpo do pai, do pai Pode, pode entrepedirinho na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é centro, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode, pode entrepedirinho na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha Sabe que é centro, tu tá gostando da brama E no outro dia liga e fala que me ama Pode, pode entrepedirinho na minha cama Joga essa roberta na minha direção piranha